Olá, tudo bem? Começa agora mais um Imóveis em Foco, a nossa revista eletrônica semanal sobre mercado imobiliário, arquitetura e decoração aqui na TV Tribuna SBT. O uso da internet já tomou conta de todas as relações, não é verdade? Mas é preciso ficar atento que antes de trabalhar marketing digital, é necessário também trabalhar marketing de relacionamento, marketing pessoal. Mas no programa de hoje ainda tem muito mais pra você, confira só o que nós preparamos. Você conhece o conceito de novo urbanismo? No quadro Dicas do Profissional você vai ver. Meu nome é Tatiana Pradal, sou arquiteta e hoje no quadro Dicas de Profissional eu vou falar como preencher as paredes de sua casa usando quadros e esculturas. E ainda você confere mais uma edição do nosso quadro Decoraliza. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no Imóveis em Foco comigo, Letícia Vieira. E nós começamos o programa de hoje com um assunto que todos nós conhecemos. Todo mundo acha que domina. Marketing digital, relacionamento no mundo virtual. Bom, para os corretores o importante é saber como usar melhor essa ferramenta. Já para os consumidores eles precisam ficar atentos a como evitar as pegadinhas. O advento da internet modificou até mesmo o mercado imobiliário. Criou um novo comportamento para os corretores de imóveis e com a facilidade de acesso à informação, criou também um novo perfil de cliente, mais ativo e seletivo quanto ao imóvel que procura. É o que explica o corretor de imóveis e especialista em marketing digital, Sérgio Junger. O marketing digital é uma ferramenta hoje usada em todas as profissões. Estar na tecnologia é para todos os meios, todos os fins. Quando a gente fala na parte de corretor de imóvel, a gente é super importante ter o marketing digital. Mas a gente não pode deixar de lembrar que antes do marketing digital a gente tem o marketing relacionamento. Porque não adianta você ter uma ferramenta tão boa quanto é disponibilizado o marketing digital, se você não sabe trabalhar o teu lado profissional, o teu lado, tua aparência, tua forma de ser, tua forma de atender, tua forma de buscar um resultado junto ao teu cliente. Então a gente tem que lembrar, fundamentalíssimo é o marketing digital. Isso é indiscutível. Mas o marketing relacionamento, ele é a base de qualquer tipo de negócio. E aí quando a gente fala então de marketing digital, a gente já entendeu que todos os corretores inclusive estão lançando mão também desse artifício, que é trabalhar as mídias sociais, trabalhar os sites. E é por ali que nós acabamos muitas vezes buscando as primeiras informações ou tomando conhecimento de algum lançamento ou de alguém que está querendo alugar algum imóvel. E aí falando não só para o corretor, mas também chamando atenção para quem está em casa querendo buscar algum imóvel, cuidado também com as pegadinhas. Porque nesse universo digital a gente pode publicar o que quiser, do jeito que quiser, e aí precisa saber se tem um profissional sério, um corretor credenciado por trás desses negócios que estão sendo oferecidos. Isso precisa de muita atenção. Sim, todo consumidor, toda a população em geral, ao adquirir a locação ou mesmo compra de um imóvel, tem que observar se o profissional corretor de imóvel, ele está realmente registrado no Conselho Regional de Corretor de Imóvel. Esse é o primeiro ponto. Os demais pontos é observar que alguns sites são sites livres e pessoas e pessoas podem estar oferecendo os imóveis. Isso é uma parte muito importante porque há uma obrigatoriedade de ter o corretor, sim, mas qualquer proprietário até pode colocar teu imóvel. Entretanto, se você tiver um corretor te auxiliando, te assessorando, primeira coisa, você não terá custo nenhum com o corretor que irá te assessorar para a aquisição ou locação de imóvel. Porque essa parte é de responsabilidade do proprietário que vende. Então, quando você tem essa assessoria, você não tem custo. Isso já é uma grande vantagem para você que está adquirindo um imóvel. E é mais importante que quando você olha um site, você não sabe detalhes sobre aquele imóvel. O site é um mecanismo digital que vai lhe mostrar foto em algumas partes. As partes mais importantes estão dentro do atendimento do corretor, que além de ser a parte de localização, sol da manhã, sol da tarde, questão de vento, que é muito importante, você tem hoje a questão de segurança. Então, se você não tem hoje um corretor te assessorando para te dar uma informação, muito além do que um simples site, você vai ter essa questão de corretor, ali é um local adequado para eu colocar a minha família? O corretor está preparado, ele tem a credencial exatamente com essa prerrogativa, de dar essa informação para o consumidor final. Então, acho que fica aí a dica para o consumidor, ficar atento às pegadinhas que existem nesse universo e para o corretor se capacitar, porque é uma ferramenta extremamente interessante para esse profissional, né? É, com certeza. Hoje a gente tem algumas instituições que dão apoio ao corretor, como o Cresci, como o Sindimóveis, que vem gradativamente ministrando cursos para que o corretor se capacite. E isso daí é muito fácil, muito rápido, muito simples. Basta agora o profissional corretor de imóvel correr atrás e buscar essas capacitações. Agora eu tenho um recado para você. A campanha do Teleton 2019 já está no ar aqui no SBT, pelo site teleton.org.br. Doando R$ 100 ou mais, o doador ganha um mascote. E doando acima de R$ 175, o doador pode levar os dois bonecos. E esse ano, o Tonzinho e a Nina estão com o visual repaginado. Doando acima de R$ 65,00 é possível ganhar um livro exclusivo, onde você faz parte da história. Cada doação é extremamente importante e faz toda a diferença para nós alcançarmos a meta e ajudarmos a mudar a vida dos pacientes da ACD. Cada pessoa que ajuda tem uma força especial na vida desses pacientes que tanto precisam de nós. E aí, me conta, está curtindo o programa? Bom, quero aproveitar e te contar que a gente está lá nas nossas mídias sociais esperando vocês, hein? Tem Facebook, tem Instagram, arroba e móveis em foco. E agora, confira só o que nós preparamos para você no próximo bloco. Você conhece o conceito de novo urbanismo? E ainda, você confere mais uma edição do nosso quadro Decoraliza. Viu só? Ainda tem muita coisa bacana. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta do nosso intervalo comercial e me conta aqui. Você já ouviu falar sobre o conceito de novo urbanismo? Ficou curioso? Então, confira a matéria que nós preparamos para você. Com o aumento da demanda por cidades mais ordenadas e visando a infraestrutura de eficiência, qualidade de vida, sustentabilidade, segurança, os bairros planejados e construções diferenciadas ganham cada vez mais força. Le Corbusier, em 1935, escreveu uma carta após o encontro de grandes urbanistas mundiais em Atenas, onde tratou do tema, como desenvolver o urbanismo dali para frente. E criaram-se as grandes cidades, muito espaçosas, baixas densidades, e hoje descobrimos que elas ficaram muito extensas e muito caras para serem vividas. No mundo onde o tempo é fundamental, cidades extensas, espaçadas, não cabem nem no bolso, nem no tempo. É esse o conceito do novo urbanismo, um movimento de design urbano que promove hábitos ambientalmente amigáveis. A ideia é criar espaços que valorizem o deslocamento de pedestres, áreas ao ar livre, e que também ofereçam uma ampla gama de estruturas que favoreçam habitação e trabalho. Hoje a gente percebe a nossa carência de recursos, seja humano, seja ambiental, seja financeiro. E o que aconteceu a partir de 1980, e nasceu nos Estados Unidos, foi reinventar-se a forma de se ocupar o espaço para dar qualidade de vida ao homem, preservar o patrimônio natural e histórico e tornar eficiente a vida humana. Você precisava adensar mais, ter menos tempo perdido em mobilidade, principalmente menos recurso gasto com isso. E aí o interessante é que normalmente quando a gente traz esses assuntos para discutir, a gente acaba falando muito de, e vendo também no mercado muito, residências, né? Então são empreendimentos imobiliários, são prédios ou então casas, condomínios, pensando nessas questões todas de mobilidade, de sustentabilidade, mas isso também para o lado empresarial, né? Os grandes condomínios empresariais também estão pensando dessa forma. Eles precisam se reinventar também, serem mais acionais, estarem mais perto de centro urbano, diminuindo a distância percorrida, precisam estar mais perto de zonas residenciais, em virtude de aumento da quantidade de emprego e da diminuição da locomoção. Então, enfim, a mobilidade, ela é hoje o eixo fundamental, seja para residência, seja para empresas e comércio. Bacana essa matéria, né? E não tem jeito, é mesmo um caminho sem volta. Bom, e que tal agora nós conferirmos juntinhos o quadro Dicas do Profissional de hoje? Meu nome é Tatiana Pradal, sou arquiteta e hoje no quadro Dicas de Profissional eu vou falar como preencher as paredes de sua casa usando quadros e esculturas. Quando nós fazemos um projeto, vem todas aquelas etapas. Primeira obra, depois marcenaria, aí chega o mobiliário e depois sobra as paredes vazias. E aí, o que a gente faz com essas paredes? Tem que dar vida e preencher. Então, nós podemos usar, além dos quadros tradicionais, que são os de olhos sobre tela ou aquarela, nós podemos mesclar com esculturas nas paredes, na escultura de chão não, na parede mesmo, como vocês vão ver aqui. E as esculturas também tem vários tipos, tem emolduradas, tem esculturas soltas, tem madeira, tem metal. E fazendo essa composição, deixa um ambiente mais moderno e com mais personalidade. A primeira dica que eu vou dar é o uso das fotografias no ambiente. Se você curte foto, é uma coisa bem bacana, porque você personaliza o espaço usando foto de lugares que você já foi, de experiências que você viveu. Então, é uma composição legal para fazer junto com outras peças. As fotos podem ser impressas em papel fotográfico, brilhoso ou fosco. E também tem um outro tipo de impressão que chama Fine Art, que é um papel importado que dá uma ideia como se a foto fosse uma coisa, uma pintura, meio aquarelada, dá um efeito diferenciado. E a composição com as fotos, elas podem ser de diversas maneiras. Ou a foto inteira, ou dividida em duas partes, ou três partes alinhadas, ou elas desalinhadas, formando um desenho único, porém em várias molduras diferentes. Agora, tem um detalhe muito importante. Se você pensa em usar a foto como quadro, tem que ter cuidado na escolha do vidro e, principalmente, no material que tem que ir atrás, que é um material chamado foam board, para não dar fungo na foto. O vidro não pode ficar colado, tem que ter um espaçamento, mas isso tudo o fotógrafo vai orientar na hora de moldurar a foto. Além das fotos, nós temos as telas tradicionais e as gravuras também, que podem ser usadas. E uma outra coisa que também fica bem bacana são as esculturas de parede. Elas podem ser em madeira, em metal, em resina, aí vai depender do artista que você escolher. Essas esculturas, elas podem ser molduradas ou não, vai depender também do estilo que você optar. Uma outra opção é emoldurar itens que você traz de viagem, por exemplo, porta-copos, postais. Aí é só escolher uma moldura proporcional com a cor que combine e colocar em qualquer ambiente da casa, sala, cozinha, que fica bem personalizado. E para tudo isso que eu falei, uma coisa importante é a escolha da moldura. Essas molduras, elas podem ser em metal, em madeira, elas podem ser mais retas, mais trabalhadas. Isso tudo vai depender do estilo da sua decoração e qual tipo de item que você vai emoldurar. Se você for usar uma tela mais tradicional, de algum pintor famoso, alguma coisa nesse estilo, aí combina mais na moldura mais clássica. Se for trabalhar com fotos, como a gente falou, esculturas emolduradas, uma moldura mais reta, mais moderna, fica melhor. E aí a cor vai depender do restante da decoração. Eu espero que com essas dicas, vocês consigam preencher as paredes de suas casas, deixando o ambiente mais alegre e mais personalizado. Eu sou Tatiana Pradal, arquiteta. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima. Veja o que preparamos no próximo bloco. Você confere mais uma edição do nosso quadro Decoraliza. Não saia daí, o Imóveis em Foco volta já já. Estamos de volta do nosso intervalo comercial. E vem cá, você gosta de um espaço totalmente clean? Olha só o que a Carol Zamboni trouxe pra gente no quadro Decoraliza. Deu ruim aqui. Clique, 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 clique. Não, deu certo agora. Oi, Isabela, eu vou cortar o bolo. É pra cortar o bolo? Nunca teve bolo. Primeira vez que o Guilherme vai comer um bolo, amiga. Tá, vamos lá, fazer o cenário aqui do bolo. Oi, oi, gente. Tá vendo como tá difícil essa vida de apresentadora? Olha esse visual maravilhoso que eu tô hoje. Gente, fala a verdade. O Decoraliza veio aqui nesse visual que podia ser a minha casa, mas ainda não é. A gente veio mostrar uma decoração maravilhosa de um apartamento super luxuoso. Confere só, juntinho comigo, que tenho certeza que também vai passar a ser seu sonho de consumo. E quem vai mostrar esse projeto aqui hoje no Decoraliza é a arquiteta Isabelle Mello. Conta pra gente desse projeto luxuoso e maravilhoso que você concebeu, Isabelle. Então, Carol, esse projeto a gente idealizou ele desde a planta da construtora. Então, todas as modificações foram feitas previamente e a gente conseguiu fazer exatamente como os clientes pensavam. E esse projeto, ele tem a sua marca. É um projeto super clean, todo luxuoso. Fala pra gente, eles te procuraram por causa disso? Porque, assim, é a sua marca registrada, né, Isabelle? Pois é. Então, acaba que a maioria dos clientes me procuram buscando essa linha mais clean, algo mais leve. E eu posso também porque eu acho que fica temporal. A gente pode estar trabalhando a questão dos adornos, estar repaginando isso com o tempo. Daqui a cinco anos o projeto ainda vai estar super atual. E a gente pode brincar com a questão das tonalidades. Então, um adorno pode tanto estar trazendo o preto pra cá também, vai atender. Ou o colorido, a gente vai adaptando e vai repaginando o projeto ficando sempre atual. E a gente tá aqui numa sala maravilhosa, que é uma sala integrada. Uma sala de jantar com uma sala de estar que tem essa varanda gourmet maravilhosa. Uma varanda 360. Conta como que foi esse projeto pra gente. Porque, assim, é sensacional com uma varanda que parece que a gente tá pisando aqui no mar de Vila Velha. Exatamente. Então, assim, a planta em si daqui já era... A gente não chegou a modificar a partir da sala e varanda. Então, é uma planta que é um pouco mais estreita. Então, trabalhei um pouco do espelho pra dar mais amplitude, largura pra essa sala. E a questão dos tons mais claros também permite essa amplitude pro ambiente. A integração com a varanda, a gente, apesar dos clientes quererem, no caso, manter a porta, a gente trabalhou com uma porta toda em vidro, tiramos as bonecas, toda a esquadria, ficou algo mais leve, mais integrado. E a varanda gourmet também seguiu essa linha. Trouxemos a questão da madeira também pra trazer um acolchego e o verde pra dar uma vida. E uma das coisas que foi fundamentais nesse projeto, então, foi a marcenaria. A ZIRC, que é sua parceira, foi impecável, né, Isabelle? Toda a marcenaria completa do apartamento foi executada pela ZIRC Marcenaria. Desde as partes de serviço, ou cozinha, área de serviço, depósito, até as áreas de vivência, que é a sala, os quartos, dormitórios e a varanda também. Então, a gente trabalhou com diversos acabamentos, desde laca fosca, laca brilho, lâmina natural, MDF. E todo o acabamento ficou impecável. Então, bem na entrada do apartamento, a gente já se depara com o louceiro suspenso, onde a execução foi perfeita. Ele não tem apoio, ele realmente é em balanço. Na sequência do louceiro, a gente tem as portas de correr, que dão acesso à cozinha e à área íntima dos quartos. Toda na laca brilho, com sistema de amortecedor. E aí a gente vem, no caso, para a sala, onde tem todo esse rack home, todo na laca brilho. Ele faz a conexão com a marcenaria da varanda, que são os ripados com a luz indireta. E na marcenaria da varanda, trabalhamos a questão da lâmina natural, que é a lâmina de carvalho. Coisa que são perfeita, poros semiabertos, o toque, a textura da lâmina. E é algo bem bacana que eu costumo usar nos armários suspensos de cozinha e de varanda gourmet. Em vez de utilizar a laca, para não sofrer a questão da mancha, né? Às vezes está com a mão com algo que pode estar vindo a manchar a laca. Então, eu utilizo o vidro extra clear pintado de branco. Fica o acabamento perfeito e dá resistência também e durabilidade aos móveis. E além disso, você sempre também colocando peças exclusivas e desenhos exclusivos nos seus projetos para os clientes, que faz toda a diferença, né, Isabelle? Sim, Carol. Eu sempre trabalho uma marcenaria bem personalizada. Eu tento fazer o desenho do móvel, todo o meu mesmo, autoral. Então, todo o rack, eu desenhei esse imobiliário. Os detalhes dos ripados iluminados. Eu gosto de estar trabalhando sempre essa iluminação indireta, onde traz o efeito, principalmente que o branco no branco precisa de um efeito. Então, essa luz, ela traz o contraste da luz e sombra. Então, traz essa harmonia para o projeto. Também trabalhamos a questão dos detalhes em madeira na varanda para trazer esse aconchego. Fora as pedras que você utilizou, que foram muito bonitas também, com o uso de pedras onyx, retroiluminadas. Isso. Eu trabalhei também o nanoglass, na bancada, para ela ficar mais neutra. E no balcão, a gente trouxe, no caso, uma pedra exótica, que é a onyx, o cristalo, onde a gente consegue estar iluminando ele e trazendo um efeito incrível à noite. Gente, com essa vista incrível que a gente tem aqui de Vila Velha, dessa praia maravilhosa, é claro que a Isabelle não ia deixar de criar pontos de contemplação. Nessa paisagem maravilhosa. Você pensou nisso também, né, Isabelle? Sim, com certeza. Então, aqui a gente trabalhou uma mesa ampla para receber toda a família, que era uma intenção dos clientes. As crianças já cresceram, agora está na fase dos netos. Então, o projeto, a gente teve um pouco mais de liberdade para estar trabalhando o branco. E a gente fez também um cantinho da netinha e o canto da varanda, para estar recebendo a família, os amigos, onde eu trabalhei também um espaço para a leitura e para a contemplação dessa vista incrível. A ideia foi estar colocando uma TV embutida no teto, onde eles podem estar descendo a tela no momento que quiser estar assistindo TV. E ainda tem o Plus, que é uma suíte maravilhosa, conversa à vista incrível. Isso, Carol. A suíte está uma suíte dos sonhos, era o desejo da cliente. Então, a gente trabalhou também a mesma linha do projeto, ela queria esse contexto geral para casa, todo mais clean, mais leve. Então, a gente trouxe, no caso, essa leveza e o aconchego também. E a Zir, que já é sua parceira há anos, já sabemos que está com você em muitos projetos. Então, para estar com você, sabemos que você é exigente, né, Isabelle? Então, tem que ser uma empresa que realmente presta um serviço com excelência e com muita qualidade. Sem dúvidas. Eu acho que isso é algo que é essencial para trazer a segurança para os clientes. Vai ter alguém aqui que vai dar assessoria, vai dar o suporte necessário e vai estar entregando um acabamento impecável. E aí, gostaram do Decor Elisa dessa semana? Eu vou aproveitar, ficar por aqui, aproveitar essa área gourmet linda e tomar esse delicioso café. Letícia, prometo que da próxima eu levo um pedacinho de bolo para você. Um beijo e até semana que vem. Ah, ficou muito bacana, né, gente? Eu estou adorando o quadro Decor Elisa. Bom, e o nosso programa de hoje chegou ao fim. Mas antes de ir embora, eu quero te chamar a atenção para os horários do nosso programa, tudo bem? No sábado, a gente continua às 9 horas da manhã. No domingo, tem uma reprise às 10 horas da manhã. E na segunda-feira, isso mesmo, dia novo com um novo horário, 1h15 da tarde. Então, às segundas, uma reprise às 1h15 da tarde. E eu também quero te chamar a atenção para as nossas mídias sociais. A gente está lá esperando vocês. Tem Facebook, tem Instagram, arroba e móveis em foco. Agora, se você perdeu algum programa ou quer rever alguma matéria, é só você acessar o Tribuna Online e lá você encontra tudinho. E eu estou te esperando no próximo programa, hein? Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho